Outra situação aqui né pessoal, tá vendo o motorista do Luiz aí ó, ele é experiente, ele não mora né, eu dei esse tal pra ele que a barra tá suja, ele morreu, agora eu dei esse tal pra ele que a barra tá suja, agora eu tô ajudando aqui no farol, aqui eu vou um pouquinho pra ver que ele passou, e agora eu vou embora né, tô tranquilo aí. Então é isso que eu quero mostrar pra vocês, a boa condução.